Aos 95 anos de idade, o nosso amado Papa Emérito Bento XVI completou a sua peregrinação nesse mundo e partiu para o Pai. Eu quero convidar você hoje para rezarmos uma Ave Maria por nosso amado Papa Emérito, para que ele possa ser acolhido na eternidade e a Virgem Santíssima possa tomá-lo pela mão e conduzi-lo até nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele tanto amava, tanto ensinou, tanto pregou. Que Deus o acolha na eternidade. Rezemos juntos então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.